Salve, salve galera! Beleza? Primeza total? Galera, tô com um vídeo diferente aqui hoje Tô aqui na laje da minha casa aqui galera, tô acompanhando aqui ó Pelo celular, tá vendo essa bola aqui ó? É o planeta Terra galera ó É o planeta Terra, certo? Eu tô acompanhando aqui galera Vai tá passando aqui, aqui em cima, mais ou menos daqui 7 minutos Vai tá passando a estação espacial galera A estação espacial, ela tá vindo lá em cima do oceano Ela passou lá pelo Japão já, ó, tá vendo? Eu tô com esse aplicativo aqui ó, no celular Aqui tá mostrando o preto da Terra Deixa eu explicar pra vocês melhor, espera aí, só um momentinho Então galera, ó, aqui é meu celular, tá vendo? Tá vendo? Ó, aqui ó Dá pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Essa pontinha que tá vindo piscando aqui, ó É a estação espacial, certo? Essa parte aqui, ó, é o Brasil, tá vendo? Esse pontinho verde, verde aqui no canto É onde nó nó está, certo? Eu vou clicar aqui nesse botão do meio, ó Aí a gente vai tá vendo a nave, quer ver, ó Aqui ela, aqui galera, ó Essa nave aqui, ó Ó, tá vendo? Ó, se liga, ó Ó, essa nave aqui, ó Ó, tá vendo? Ó Ela tá dando a volta no preto da Terra, galera, ó É uma velocidade galera, imensa É uma velocidade imensa É, eu não sei te falar assim, altura exata Mas é uma... Que tá vindo Mas é uma velocidade galera Grande pra caramba, é muito rápido Ela gasta, acho que é, se eu não me engano, galera É uma hora e quarenta Pra dar a volta na Terra No preto da Terra Essa estação espacial aqui, ó Tá vendo? Vamos ver aqui, ó Onde ela tá aqui, ó Passando Pera aí Então galera Ó, tá vendo aqui, ó Ó, esse pinguinho, pinguinho Esse pinguinho que tá vindo aqui, galera, ó Esse aqui, ó Piscando aqui, ó É a estação espacial Aqui, galera Ela já entrou Aqui ela já entrou no sul, ó Ela tá no oceano ainda, galera Tá vendo? Ela vai estar entrando no sul No sul já, ó Ó Se liga, ó Ó Olha a volta que ela já deu no preto da Terra Tá vendo, ó Esse risquinho passando aqui, ó É ela, ó Já deu toda essa volta, ó Tá vendo? No preto da Terra Ela tá vindo aqui no... No, ó Ela já tá saindo do oceano Ó Já tá saindo do oceano Praticamente aí Deixa eu ver Três minutos e dezessete, galera Três minutos e dezessete Ela vai estar passando aqui em cima Galera, quando ela estiver passando aqui em cima Eu vou tentar filmar Essa estação espacial Com o celular Mas eu não sei se eu vou conseguir Se vai conseguir fazer uma imagem da hora Com o celular não é bom Mas vamos tentar Daqui a pouco ela tá passando aqui em cima, galera Tá vendo? Ó Esse pontinho verde onde nós está Aqui no Brasil, ó Já está aqui, ó Esse pontinho verde Todas essas luzes aqui, galera Que você tá vendo brilhando aqui, ó São cidades São cidades aqui do nosso país Ó Tá vendo? Ó, ela vindo aí, ó Vamos clicar nela de novo Sempre entra o comercial aqui, galera O comercialzinho chato Então, galera Sempre entra o comercial aqui, ó Que é a transmissão ao vivo Aqui é a nave, tá vendo, galera? A estação espacial Aqui dentro É em média de De dez a doze pessoas Fica dentro dessa Estação espacial aqui, galera Ó Se liga, olha como é que ela é, ó Tá vendo? Ó Se liga como é que ela é, ó Ó Ó, galera Ela já tá praticamente, ó Ó Ó, ela já tá aqui em cima aqui, galera, ó Já tá chegando no Brasil, já, ó Daqui mais ou menos Um minuto Vai tá passando aqui em cima Ó, ela já tá em terra, já, tá vendo? Ela já saiu do oceano Ela tá mais ou menos aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó, tá mais ou menos em Santa Catarina Mais ou menos Um minuto já vai tá passando aqui em cima A velocidade é tão rápida Que vai ser um minuto Vai tá passando aqui em cima, ó Ó, o pontinho que a gente tá aqui, ó Esse pontinho verde E ela tá vindo aqui, ó Certo? Agora, galera Vamos ficar olhando pro céu aqui Pra ver se a gente vê ela Aqui, galera Ó, observando ela aqui, ó Ó, ela já tá aqui, ó Ó, ela vindo piscando aqui, tá vendo? Ó Esse é o planeta Terra Ó, tá vindo piscando aí Ó E esse outro pontinho aqui do lado, galera São O... De onde a gente tá aqui no Brasil E vai tá vindo aqui, galera Ó, tá vendo? As casas lá Vai tá passando aqui em cima, galera Ó Ó, vai tá passando aqui em cima Já tem uma estrela lá aparecendo Uma estrela Tá vendo, galera? Vamos ver se a gente vê Quando a gente vê um ponto brilhando Passando com uma velocidade imensa Pode saber que é a estação espacial Tô vendo o ponto brilhando, galera Lá embaixo Ó, deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Tô vendo um ponto brilhando lá embaixo Eu não sei se será que já tá vindo, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, já tá bem próximo Próximo mesmo Hum, galera Vou clicar nela de novo aqui, ó Sempre entra um comercialzinho chato, galera Aí, ó Tá vendo, galera? Essa máquina aqui, ó Estação espacial Tá vendo, ó Ó Ela aí, ó No celular, tá vendo? Já tá praticamente aqui em cima A gente já tá tentando achar ela agora Ó, tá vendo? Se liga, ó Ó Olha lá, nós lá embaixo No pontinho, ó Já tá vindo aqui Nessa reta aqui, galera E a noite tá da hora Vamos ver se a gente vê, hein Ó O top, meu As placas solar, galera Essas placas da lateral Aqui, tudo placas solar Vamos ver se a gente vê ela Então, galera Já tá aqui, ó Praticamente aqui em cima Ó Tem umas estrelas Já apareceu Umas estrelas Só estamos só tentando Localizar A estação espacial, galera Ó Isso aqui na ponta Aqui, ó Estrela aqui, ó Duas estrelas Tá aparecendo mais evidência Então, só tentando localizar A estação espacial Opa, galera Achamos, galera Ó Passando aqui, galera, ó A estação espacial Vamos ver se vai dar Pra filmar Aqui, galera, ó Esse ponto Que tá aqui Brilhando aqui, ó Tá vendo? A estação espacial, galera, ó Tá Uma velocidade, galera Imensa Onde é que o celular? Ó, galera Uma velocidade imensa Ela tá, ó Ó Ela vindo brilhando aí, ó Ela vindo aí, galera A estação espacial Ó, tá vendo aqui, ó No nosso celular Cadê? Aqui, galera Ela vindo aqui, galera Ó Aqui, ó No nosso celular Ó Ó Passando em cima da gente Aqui, galera Ó O pontinho piscando E onde a gente tá Tá vendo? O pontinho piscando Lá, ó E ela passando em cima Da gente, galera Aqui, ela aqui, ó O celular não é muito bom Mas dá pra ver, ó Aí, galera A estação espacial Passando aí, galera, ó Uma velocidade rápida E tá brilhando bastante, galera, ó Tá vendo? Esse brilho que tá passando aí, galera A estação espacial, galera É, da hora, hein? Virar astrônoma Agora, hein, galera? Já vem, fica por céu Eu sou olhando Vendo pipa De noite a gente vê isso aí A estação espacial Ela passando aí, galera Tá vendo? Vou mostrar aqui no celular Mais uma vez Pra vocês Ó Ó Nossa bonita Terra Ela passando aí Tá vendo, galera? Ó É a volta Que ela tá dando Esse círculo azul aqui É da onde ela tá vindo Tá vendo? Ó Dá a volta no planeta Tem em cima da gente, galera Olha o pontinho lá Tem em cima da gente A estação espacial Cadê? 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 Ó, galera Ali uma estrela Essa aqui A estação espacial, galera Passando aí, galera Olha lá A estação espacial passando Tá vendo, galera? Que da hora, meu É que o celular não ajuda, galera Ó Ó Tá vendo? Ó Vamos de novo pro celular Ó Ao vivo, hein, galera A estação espacial passando aí, galera Ó Top demais, meu Top, top Olha lá O pontinho chegou em cima da gente, ó E ela passando aí, galera Já está em cima da cabeça aqui, galera Ó Aí ela passando aí, ó Que cabuloso, hein, galera Que da hora, meu Tá vendo? Olha aí a claridade que ela está tendo Olha aí a claridade, galera Da estação espacial Virei até de costas aqui, galera Que ela já está passando por cima Vamos estar vindo aqui no celular agora Pra ver Que da hora, galera Aqui, galera, ó Ó Aí, ó Tá vendo? Olha o Brasil aí, galera Gigantão aí O pontinho da terra, hein, galera Ó No celular Olha que da hora Aí ela passando aqui, galera Ó Esse é o pontinho da terra Certo? Olha lá Tá vendo? Ó Passando em cima da gente, galera Ó Aí Tá indo embora, hein Vai chegar Vai chegar uma certa hora, galera Que ela vai estar tão longe Que ela vai sumir pra nós A gente não vai ver mais ela Porque ela faz aquele círculo da terra, né Faz o círculo da terra A gente não vai estar vendo mais ela Que top, hein, galera Ó Uma estrela lá perto Uma estrela lá Aí, galera Ó Ó Tá vendo? Aí, ó Pra ali da terra E ela piscando aí Tá vendo? Aquele pontinho verde É nóis Tá vendo? Praticamente, galera Onde ela tá ali Ela já Tá vendo? Pelo que eu tô vendo aqui, ó Ela já tá na beira do oceano Que nem ela tá ali, galera Ó Ela já tá no oceano, já Ó Já tá no oceano Tá vendo? Já tá no oceano ali, ó Já tá no oceano, já, galera E aí eu vou ler que ela vai dar Tá vendo? Ó Cadê? Tá vendo? Já passou de nós Tá vendo? Você viu que ela tava vindo Nessa ponta aqui, né Nessa ponta daqui, ó Do oceano Tá vendo? Ó Tá vindo nessa ponta aqui do oceano A gente tá no meu dedo Deu toda essa volta aqui, ó Já tá passando por nós Ó Tá lá no fundão lá, galera Ó Cadê? 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 Olha ela lá Tá lá no fundão, certo? Olha a volta Olha aqui, ó Esses Esses Essa linha azul aí, galera Pontilhada É pra onde ela vai indo Tá vendo? Ó Outro país, ó Várias iluminação de outros Países Outros municípios Tá vendo? Isso aí Certo, galera? Olha lá Cadê? Ó, galera Já vai sumir pra nós A gente tá muito longe Que nem ali, galera Pelo que eu tô vendo aqui Ó, já tá em cima do oceano Já tá em cima do oceano já Que top, galera Que da hora, meu Estação espacial, galera Já tá longe, galera Muito longe Olha lá onde ela Tá lá embaixo, galera Tá vendo? Ó Os bairros ali, ó Essa estrela brilhando aqui, galera Essa estrela brilhando aqui em cima Cadê? 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 Aqui, ó Na ponta do meu dedo, ó Olha lá Estação espacial, tá vendo? Olha lá Estação espacial Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui, galera Tá vendo? Ó Ao vivo aqui no celular Ó No celular aqui, ó Ó O pontinho verde é nóis, né? Ela passando aqui, ó Ó Já tá na beira do oceano Tá vendo? Que nem eu falei Ela tava vindo dessa reta aqui, ó Olha o rolê que ela tava vindo, ó Tá vendo? Olha o rolê que ela tava vindo, ó Ó Que da hora Certo? Olha lá Então, galera A gente já tá, ó Já não dá pra ver ela mais no celular Aqui, ó Vou puxar o zoom aqui, ó Ó Consegui ainda pegar ela um pouco, ó Esse pontinho aqui, galera Ó Brilhando aqui, ó Cadê? Cadê? Olha lá, ó A estação espacial Já tá sumindo pra nós já Já não vai tá dando pra ver Certo? Olha lá, galera Longe, longe Beleza, galera? Finalizando o vídeo Ó Vamos dar uma acompanhada aqui, ó No No celular aqui, ó Aqui no celular Ó, tá vendo, galera? Ó A gente já não tá vendo mais, galera Não dá pra ver mais Ela Com esse brilho todo que tá A gente já não consegue ver mais ela Agora aqui no No aplicativo no celular E dá pra ver, tá vendo? Olha lá Já tá Já saiu do Brasil Já não tá mais no Brasil Ó Já tá aqui, ó Ó, tá vendo? Não tá mais no Brasil Já foi Já tá em cima do oceano Deixa eu ver aqui, galera Ó Vai dar toda Toda essa volta aqui, ó Ó Esse risquinho azul aqui, ó Toda essa volta aqui, ó Aqui, galera O que eu tô vendo aqui Ela vai passar em cima do Mais ou menos ali do Vai atravessar o oceano É... Da África Por cima da África ali, galera Ó Tá vendo? Ó Ó Todas essas luzes aqui, galera É cidades, municípios, ó Tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó Ó Que da hora, galera E aí, galera Tá vendo, ó Em cima do oceano, já, ó Certo, galera? Finalizando o vídeo Deixa o likeão aí Capipa, as artes, galera De dia, né? Fica pro céu olhando o pico E a noite fica vindo Na estação espacial Aí, galera Certo? É isso aí, galera Noitona tá da hora Lindona E é isso aí Tamo junto, galera Vou focar aqui na quebrada E é isso aí, ó Tá vendo? Aí, galera Ela indo aí, ó Ó Ó Já tá em cima do oceano Já, tá vendo? Ó Ela indo aí, tá vendo? Tá em cima do oceano Daqui a pouco, através Aproximadamente, aí, galera Quatro minutinhos Ela já atravessa esse oceano aqui Que atravessa o planeta inteiro, galera Ó Ó Olha o círculo que ela tá Ó Olha só Ó Tá vendo? Ó Olha o tanto de rolê Que ela vai fazer, ó Ó Ó Deu uma volta Deu uma volta No preto da terra Ainda não está aqui de novo Certo, galera Tamo junto Fui Até o próximo vídeo Tchau